Conta comigo Conta comigo quando se encontrar perdido Quando se sentir vencido Conta comigo quando estiver magoado Se sentindo humilhado Conta comigo Conta comigo em qualquer situação Te darei a minha mão E estarei contigo E mesmo quando eu não tiver a solução Conta com meu coração Meu ombro amigo Melhor amigo Conta comigo Chega mais se quer Conta comigo quando lhe faltar a paz E sentir que não dá mais Conta comigo quando achar que é o fim Não se esqueça de mim Conta comigo Conta comigo porque amigos são leais E um amigo sempre traz Uma palavra de otimismo e de fé Amigo de verdade é Presente de Deus Conta comigo em qualquer situação Te darei a minha mão Te darei a minha mão Estarei contigo E mesmo quando não tiver a solução Conta com meu coração Meu ombro amigo Melhor amigo Conta comigo Conta comigo Conta comigo em qualquer situação Te darei a minha mão, estarei contigo E mesmo quando não tiver a solução Conta com meu coração, meu ombro amigo Melhor amigo, conta comigo Melhor amigo, conta comigo